Rapaz, a gente tem que ouvir mais do que falar também. Eu falo demais isso na esquerda, porque a esquerda, às vezes, fala muito e escuta pouco. A periferia, né, tem muito pra ensinar pra gente. A juventude que tá excluída tem muito pra ensinar pra gente. O cara que votou no Bolsonaro, ele tem muito pra ensinar pra gente. Porque ele tá com uma cólera, ele tá com uma indignação, ele tá com uma raiva, que é uma raiva que a gente não tá entendendo. E tem a ver com a gente isso. Ele não se sentiu mais representado. Ele não tá vendo sentido nas coisas. Para pra ouvir o que esse cara tá dizendo, porra. É, caralho. Para pra ouvir o que o cara tá dizendo, cara. Tem alguma razão ali, entendeu? Ele não votou no Bolsonaro porque acha o Bolsonaro inteligente. Não dá.